E nos Estados Unidos encontra-se o presidente da UNITA, engenheiro Alberto Costa Júnior. Muito obrigado por ter se deslocado aqui aos nossos estudos para uma conversa neste tempo especial em Angola, três meses após a sua eleição. Outra vez, sente que tem o partido UNITA nas mãos, apesar das críticas que houve durante o processo e também dos militantes que recorreram ao Tribunal Constitucional. Sente que já consegue comandar a UNITA há cinco meses das eleições? Muito obrigado pelo convite que me foi feito. Cumprimento todos quantos nos acompanham nos Estados Unidos, no mundo e muito em particular em Angola. De facto, como todos acompanharam, nós tivemos a necessidade de fazer a repetição de um Congresso que já tinha sido um grande exemplo de democracia, um grande exemplo de pluralidade. Nenhum partido em Angola jamais tinha tido uma disputa com cinco candidatos do topo da hierarquia, com o máximo de transparência e, portanto, o Congresso foi absolutamente legal, normal. Mas Angola vive tempos que, de facto, não são de uma democracia plural e nós fomos vítimas da inexistência da independência do poder judicial. Mas, sem nenhuma dificuldade, a UNITA organizou rapidamente um novo Congresso, onde incentivou a que surgissem múltiplas candidaturas. Não foi responsabilidade nem do partido, nem da minha candidatura, o não terem surgido. Foi um Congresso absolutamente transparente. Eu devo chamar aqui a atenção que quem fez a observação eleitoral do Congresso foram as instituições da sociedade civil, foi o corpo diplomático, que teve ali gente também a interpretar, sindicato de jornalistas, associação de observadores eleitorais de vários parâmetros da sociedade, para lhe dar uma garantia de absoluta transparência. Ora, de facto, surpreende quando, com tanta pluralidade e com tanta abertura, ainda assim aparece uma outra voz que recorre aos tribunais. Esse é um claro sinal de que vivemos ainda um país com muita falta de instituições que funcionem com respeito à lei e o que se passa hoje em Angola é que as instituições estão sujeitas a uma grande observação da própria sociedade em si. Quando a primeira vez o Congresso foi anulado, quem respondeu não foi a UNITA, foi a sociedade. Como todos acompanhamos, toda ela, toda ela, igrejas, academia, associação de magistrados, ordem de advogados, toda a gente condenou em toda a linha o papel do Tribunal Constitucional. E, portanto, nós estamos com muita tranquilidade, com um grande apoio, e viemos muito mais reforçados deste Congresso. E, portanto, temos claramente o partido absolutamente a funcionar normalmente. É óbvio que é impossível, onde há pluralidade, dizer que todos os 100% dizem que estão de acordo. E isso é mesmo bom quando há o contraditório. Mas nunca, como hoje, o abuso e o uso abusivo do uso dos tribunais para criar instabilidade política. A propósito disto, a UNITA tem denunciado a questão do abuso dos tribunais, e o Tribunal Constitucional tem uma palavra ainda sobre o Congresso. Considerando o que passou no ano passado, como está a UNITA preparada para responder a uma ou outra decisão do Tribunal? Por exemplo, se o Congresso for anulado. Nós rimos um pouco. Estamos a ver as eleições. Nós rimos um bocado destas realidades que são sérias. Eu, aqui, há duas semanas, estive convidado por uma grande igreja, um conjunto de igrejas, e há um jornalista que me fez essa pergunta. E eu dizia-lhe, olha, que não é o Congresso da UNITA. São todos os congressos. Quando um país está há cinco meses de enfrentar eleições e todos os partidos estão sujeitos a deliberações dos tribunais, é um grande indicador de instabilidade, do mau funcionamento das instituições. Até quanto eu lhe posso dizer, acho que nós todos temos noção do quanto temos de desafio para uma normalidade política ou institucional, e eu creio que mesmo quem é responsável por estas limitações de liberdade e por estes desvios de funcionamento, eu hoje creio que já se apercebeu que está sobre uma observação interna e internacional, no sentido de acabar por vir para os carris e trazer para os carris o normal funcionamento daquilo que é a responsabilidade das instituições. Portanto, o Congresso da FENALA não está anotado, o Congresso do Bloco Democrático não está anotado, o da UNITA não está anotado e o MPLA aprovou do seu próprio veneno. Eu digo isto assim a brincar. Brincou com os outros e acabou por se expor de uma forma extraordinária. E, portanto, nós estamos com muita tranquilidade. Se voltar ao mesmo cenário, o antigo presidente voltar, Isa e Samacuva, Adalberto Costa Júnior poderá ser o candidato da UNITA e Adalberto Costa Júnior é o presidente da UNITA? É um cenário ou não? Eu não gosto de fazer futurologia por circunstâncias, diria, de especulação. Eu continuo sempre a ser um angolano que olha para as instituições e faz o voto de que elas acabem por se respeitar e dar-se ao respeito e não serem fatores de instabilidade. Agora, algo lhe posso partilhar. Todos os dias o debate público traz ao de cima a preocupação da sociedade para com esta realidade. Todos quantos têm opinião têm manifestado a sua decepção em ver esta realidade em Angola. Todos mesmo. A senhora acompanha hoje qualquer debate aberto daqueles que ainda têm um mínimo de pluralidade. É verdade que hoje muito daquilo que é a imprensa pública perdeu esta pluralidade. É absoluto. E, mais uma vez, repito aqui, três anos praticamente de eleição, nenhum convite nos órgãos públicos, o que é muito mau e um mau indicador. Mas existem ainda algumas rádios, os debates das redes, que também começam a fazer muita opinião das redes sociais. E a grande verdade é que toda a sociedade manifesta preocupação. Olha, esta mesma presença nas igrejas, no discurso, na intervenção feita pelo pastor maior, falou exatamente desta necessidade de o país abraçar definitivamente estabilidade política e de não termos interferência na justiça. Portanto, isto está hoje uma problemática que chegou a todo lado. Portanto, nós estamos a fazer o nosso trabalho. Bem feito. A Unida tem denunciado fraude nas eleições, outros partidos de oposição têm-se referido a isto e agora, com a contratação da empresa espanhola Indra, também se levantou a questão de uma eventual manipulação das eleições. Como é que a Unida está preparada para enfrentar este tipo? Muitas vezes denuncia, mas depois, na prática, também os próprios partidos de oposição podem ser responsáveis. Por exemplo, também tem-se criticado alguns partidos de oposição, ou tem-se comentado que alguns partidos de oposição não estão presentes em todos os BOAPs, para fazer o registro eleitoral oficioso. A Unida não está presente em todos, como outros partidos de oposição, segundo a própria CNE. Como é que a Unida está a trabalhar para enfrentar essas denúncias? Agradeço que me tenha trazido uma questão muito séria, porque há dias vi um porta-voz da CNE fazer exatamente aquilo que vem legitimar a nossa preocupação. Repare, a CNE deve ser um órgão isento e equidistante, em absoluto, dos partidos políticos. E o que é que o senhor jornalista acabou de citar? Exatamente o que eu também vi, uma conferência de imprensa em que a CNE parece como porta-voz do MPLA. E isto é muito mal. Eu quero dizer que, mesmo antes do início do funcionamento dos BOAPs, a Unida tinha os seus fiscais prontos, lista enviada ao Ministério, e fomos reclamando o atraso do início do seu funcionamento. E, portanto, a Unida tem estado absolutamente presente em todo o espaço nacional. Lamentamos o facto de, no espaço internacional, não existir fiscalização do registro. Como todos sabem, a lei não permite. O que é já uma deficiência, um déficit grande de transparência, que a todos preocupa. Está-se a fazer o registro e, em muitos casos, não se está a fazer, devo-lhe dizer. Há uma série de países onde nem sequer partiu. Há uma série de outros onde, só na capital, não se fez um esforço, efetivamente, de se chegar próximo do cidadão angolano, particularmente naqueles onde o número é bastante elevado. Porque há países onde o número é muito elevado e onde só existe funcionamento na capital desse respectivo país. Portanto, volto atrás e quero reafirmar-lhe que a Unida está absolutamente presente, esteve antecipada ao seu próprio início, tem endereçado ao Ministério da Administração do Território relatórios regulares, o último fellow, a semana passada, com a sua co-participação, chamando a atenção, propondo melhorias, sugerindo alternativas para que, no final deste mês, nenhum cidadão angolano com condições de votar fique excluído do registro eleitoral. Como sabe, são muitos os problemas que têm acontecido. Primeiro, os BOAPs começaram a funcionar muito tarde. Depois, em menor número do que aquilo que tinha sido prometido. Depois, com uma enorme morosidade no atendimento. Depois, com um atendimento em que muita gente vai para as bichas e via entrar pela porta lateral, pela porta do cavalo, uma série de gente e não eram atendidos. E hoje preocupa ver os balanços, que são muito baixos, em relação à expectativa. E nós estamos seriamente preocupados, como deve ter acompanhado. Houve uma reunião recente, em Luanda, onde o ministro reuniu com os partidos, e não só, com algumas instituições, no sentido de procurar atualizar e responder a muitas das preocupações colocadas, mas viemos dessa reunião sem respostas de muitas delas também. E a nossa grande preocupação é, efetivamente, que ninguém fique excluído. E não é verdade, em absoluto não é verdade, que, tal como este porta-voz se assumiu, do MPLA. Ele devia ser porta-voz da CNE, porque, na sua afirmação, dizia que apenas o partido de regime tinha, efetivamente, presenças. Isto é muito grave. Não sei se ele também explicou como é que é possível alguns BOAPs funcionarem em casas de primeiros secretários do MPLA, como também já aconteceu em alguns lugares em Angola, com provas apresentadas. E, portanto, são estes elementos pontuais que nós precisamos de fazer diferente. E, portanto, aqui vem, efetivamente, a atualidade. O presidente da UNITA está nos Estados Unidos, tem estado a fazer um périplo um pouco por todo o mundo, com uma agenda exclusiva à procura de apoios para que tenhamos um processo de abordagem das eleições em absoluta transparência, em absoluta estabilidade, com observação internacional. E este é um elemento absolutamente necessário de não repetirmos aqueles tradicionais elementos de erro do passado. O que é que nós tivemos nas eleições anteriores? Sempre o mesmo modelo. Chegado a aproximação das eleições, muitos países propuseram, efetivamente, a intenção de disponibilizarem observadores. A verdade é que o governo, que tem, efetivamente, a palavra final, não os convidou. E, nas últimas eleições, nós não tivemos observadores da União Europeia, nós não tivemos observadores dos Estados Unidos, nós tivemos apenas e só observadores da União Africana que o governo quis convidar. Convidou os amigos, vamos dizer mesmo assim, apenas os amigos. E as eleições não são para ser realizadas com os amigos, são para ser realizadas com transparência, com pluralidade, e nós tudo estamos a fazer no sentido de garantir que teremos um processo, efetivamente, de transparência, de pluralidade e é no interesse de todos. A propósito de visitar os Estados Unidos, o secretário nacional do seu partido tinha dito que ia tratar deste assunto, que está aqui há pouco mais de um dia. Que contactos têm feito? Esses contactos são a nível do governo ou são a nível de instituições privadas para garantirem observações internacionais em Angola? e como é que acredita que esse processo poderá ser bem sucedido ou não? Ora bem, nós temos este grande desafio, efetivamente, das eleições e o grande desafio de, pelo menos, chegarmos ao fim do processo eleitoral e dizermos que não houve o tradicional elemento de falta de transparência. É para isso que nós estamos a trabalhar. O facto de termos eleições que sejam olhadas com normalidade e não com o pensamento de que a eventual perda do poder é a perda da vida, que é um pouco o problema de quem tem longas permanências do poder. Então, resposta muito concreta. Nós temos visitado vários países e, quando visitamos os países, nós fazemos encontros transversais, em toda a sua transversalidade. Falamos com as instituições, naturalmente, falamos com as comunidades, falamos com as organizações da sociedade e não excluímos ninguém. Eu tenho feito, nos últimos tempos, várias saídas e tenho também adotado algum low profile, digo assim. Razão deste low profile? Não publico, na sua maioria, os encontros que realizo. Por quê? Porque, lamento, mas o meu país tem um governo em que ainda a pluralidade não é uma realidade. Não enfrenta a convivência na diferença com muita normalidade. Combate-se o líder da oposição. Combate-se os partidos políticos de oposição. O diálogo institucional não existe praticamente. Ora, nestas circunstâncias em que se usam as instituições, os tribunais, os serviços de inteligência, a compra de personalidade, eu não facilito o trabalho a quem assim atua. E invisto nos resultados. Portanto, eu estou cá com uma delegação. Estamos a ter bons encontros. No final, vamos ver se nós vamos publicá-los ou não. Antes de irmos... E, portanto, dizer que está a correr bem, estamos a fazer bem o nosso trabalho. Antes de irmos a uma aposta sua, que é a Frente Patriótica Unida, e falou agora também da percepção fora e uma avaliação do governo que fez, está-se no final deste governo de João Lourenço, o primeiro mandado de João Lourenço, marcado pelo combate à corrupção. Alguns relatórios internacionais têm dado nota positiva a esse combate e dá-se a ideia de que a avaliação é um pouco positiva por parte de algumas instituições internacionais. O que a avaliação faz ao governo atual em Angola, quando estamos a cinco meses das eleições, não só no combate à corrupção, mas também à recuperação econômica, à questão da abertura democrática, à questão também da liberdade? Ora bem, como todos sabemos, João Lourenço iniciou o seu mandato com um balanço que lhe foi transferido da governação anterior. E a governação anterior tinha deixado o seu tempo numa crise social, económica, o país, uma crise, diria, até acentuada. Este facto e as medidas anunciadas de combate à corrupção, de que ninguém está acima da lei, de pluralidade, enfim, criaram uma onda, diria assim, de algum aplauso, de alguns apoios a este início, de promessas realizadas. Lamento, mas o tempo foi muito curto para que o país começasse a perceber-se que, na prática, isto não estava a ocorrer. E, decorridos praticamente os cinco anos, estão aí as estatísticas para falar por si. O país hoje não recuperou a sua economia, o país hoje tem um incremento do desemprego, o país hoje tem jovens absolutamente sem respostas e sem cumprimento das suas promessas, os 500 mil empregos, entre outras questões, não passaram de promessas que não ocorreram e muito grave. O país vive realidades de fome extrema. Nós temos angolanos a fugir de Angola para os países vizinhos, para poderem comer, para poderem beber, e são questões que entristecem, não são balanços que deixam ninguém feliz. E, portanto, não são balanços do presidente da Unita, são realidades objetivas. Eu quero partilhar consigo, há dias ligava-me um ativista daqueles mais proficos de apoio à sociedade, que me fazia o quadro da fome no sul de Angola e que me dizia que o regresso ou a recepção de uma parte daqueles angolanos que tinham ido para a Namíbia tinha resultado num novo abandono dos locais, porque não tinham tido condições nenhumas nos locais que tinham sido preparados para receber, tendo-me retratado com muito pormenor, que eu nem sequer quero estar aqui a dizer, porque muitos poderão interrogar se será mesmo verdade, se será mau, se será bem. A verdade é que eu depois ouvi a vossa própria rádio a fazer um relato dois ou três dias a seguir deste cenário que aqui acabo por citar. Portanto, são indicadores públicos, não são meus, os índices de pobreza aumentaram, o desemprego aumentou, as falências aumentaram, e no que diz respeito ao combate à corrupção nós temos um verdadeiro drama. Como sabe, foi feito do combate à corrupção uma bandeira, mas nós provamos com documentos oficiais que a contratação simplificada ficou um normativo deste governo e toda a gente sabe que quando não há concursos públicos está-se a promover a corrupção maior, aquela onde os maiores dinheiros desaparecem e com incentivo à corrupção. E nós fizemos uma investigação de todas as ordens administrativas da atual Presidência da República com os diários da República, portanto, não foi um elemento teórico. Nós provamos que mais de 95% da contratação era pelos amigos. Vem cá tu, eu dou o teu contrato e recebo o retorno do benefício deste contrato. Ora, transparência, de facto, não é isto. Combate à corrupção muito menos, não é isto. E se for fazer um somatório do que está feito com contratação simplificada e daquilo que foi a intervenção do, diria, do Fundo Monetário Internacional, vai ver que é uma gota no oceano o Fundo Monetário emprestou a Angola em assistência, agora o equivalente a 4,5 bilhões de dólares, mas no somatório da contratação simplificada o número é muitas vezes este valor. O que me diz que, de facto, há aqui também organizações internacionais a fazer relatórios superficiais, pouco transparentes, embora, é verdade, temos hoje, e é sempre o referente do petróleo, petróleo com níveis muito altos, e aquele preço de referência que foi aprovado no Orçamento Geral do Estado há um bom tempo que está bem superior ao preço do barril. E isto traz um diferencial substantivo, não apenas agora, depois da guerra da Ucrânia, mas já desde a sua aprovação nós tivemos sempre com uma diferença substantiva. Diferença esta que, questionada a Ministra, ela não assumiu que isto traz um diferencial que devia ser justificado o seu uso, mas, de facto, devia ser justificado, porque quando o preço é inferior faz-se revisões orçamentais, mas quando o preço é superior já não se faz em revisões, já não se justifica. Portanto, a transparência não é grande. A Ministra Verador falou de que há que pagar a dívida. Os especialistas dizem que podia-se fazer investimentos noutros setores produtivos. Qual é a leitura da Unita sobre isso? Rapidamente a nos avançarmos para as eleições. Foi exatamente a Unita quem questionou a Ministra no Parlamento. Portanto, antecipado a próprio elemento dos especialistas, nós não estamos de acordo com a resposta da Ministra. É óbvio que o diferencial proporciona mais valias que têm que ser justificadas, porque está mais de ver que elas vão acabar por cair no financiamento da campanha eleitoral do Partido de Regime. Está mais do que visto. E, portanto, há que haver, ou que há que existir e abraçar transparência, de facto, com o rigor dos números, porque hoje algo ocorreu em Angola de extraordinário, devo dizer, muito positivo. Há uma maturação de toda a sociedade. E a sociedade já não engola com muita facilidade aquelas respostas muito simplistas de um tempo e eu diria que o período do boom das redes sociais acabou por democratizar mais o acesso à informação. Hoje as pessoas não precisam de olhar para as televisões que estão completamente manipuladas. O seu jornalista se acompanha os noticiários de Angola fica escandalizado. Em todas elas. A Angola está a fazer um percurso inverso àquilo que é comum nas democracias. Em vez de privatizar, está a acumular no Estado todos os setores de comunicação. Sob o pressuposto do combate à corrupção, o Estado está a ir buscar do privado e está a meter no público tudo o que é órgãos. Jornais, televisões, rádios e depois subordina tudo a uma gestão partidária. Portanto, hoje estamos perante uma censura indiscutível. Toda a sociedade se apercebeu e que não creio que beneficie o partido que governa. E como também sabe, nós levamos a debate no Parlamento, faz exatamente hoje uma semana, a questão da falta da liberdade de informação, a questão da censura na comunicação social. O que é que o debate produziu? Insultos, muitos insultos e uma indicação clara de que aquela bancada maioritária parou no tempo. O retorno dos ataques do tempo da guerra, enfim, todas as circunstâncias que nos dizem que aqueles jornalistas que fazem as opções que fazem agredindo a liberdade de imprensa, afinal, têm como mandatários aquele grande amplo espaço que demonstrou na Assembleia que são os mandantes daquelas posturas. Faremos agora das eleições. O tempo é curto sempre como sempre. A sua grande aposta foi a Frente Patriótica Unida. Inicialmente, acredito que a ideia era uma coligação a uma frente única da oposição. também não pode ser uma coligação pelos motivos que explicou há algum tempo a questão legal e agora fica a ideia de que é a Unita com a entrada de alguns líderes ou personalidades do Bloco Democrático e do projeto para já servir Angola de Abel Chuvucuucuco. Essa é que é a ideia. Como vai funcionar a Frente Patriótica Unida é a pergunta que todos colocam. Vai ser a lista da Unita com alguns elementos fora e se forem eleitos que estão na bancada da Unita? Nós ainda continuamos a negociar com muitos setores que estão a entrar para a Frente Patriótica. Portanto, a abertura é absoluta a este nível. A modalidade definitiva vamos encontrá-la quando estivermos na abordagem exatamente do processo da formalização diria assim junto do Tribunal Constitucional de como é que nós vamos avançar. A verdade é que nós desde o primeiro momento em que apresentámos a candidatura fizemos-lo numa visão de ampla pluralidade de muito movimento para a alternância e ao que vimos da resposta a sociedade reagiu muito bem a este nível. A modalidade definitiva vamos encontrá-la quando estivermos na abordagem exatamente do processo da formalização diria assim do diria junto do Tribunal Constitucional de como é que nós vamos avançar. A verdade é que nós desde o primeiro momento em que apresentámos a candidatura fizemos-lo numa visão de ampla pluralidade de muito movimento para a alternância e ao que vimos da resposta a sociedade reagiu muito bem. A Frente Patriótica é a expressão deste movimento que nós sempre apelamos e sempre apelidamos de um amplo movimento democrático para a mudança que não tem apenas devo-lhe dizer o para já e o bloco democrático devo-lhe dizer que o tempo vai nos trazer boas surpresas tem muito mais gente tem muito mais gente mas não tem partidos tem muitos partidos a pedir mas no plano formal não houve formalização destes partidos a verdade é que nós pensamos que temos as condições com a opção que fizemos de satisfazer a vontade que os angolanos nos foram transmitindo porque esta correspondia a uma vontade a muito esperada e nunca materializada os setores transversais da sociedade aplaudiram esta questão também entendemos que a solução que nós tivemos aumenta a confiança dá indicadores muito claros de que nós temos capacidade de trabalhar com os outros de forma tranquila e de que aquele pressuposto de que não sou não pertenço não deve ser um elemento de medo para ninguém nós temos as condições de facto de materializar a alternância mas temos também a garantia de que não vamos substituir as instituições no todo nós queremos fazer uma governação com os angolanos competentes um governo liderado por nós naturalmente para servir Angola não um governo patriarca de forma alguma nós nesse aspecto eu penso que a sociedade há muito acreditou que as nossas palavras correspondiam à vontade de realizar os atos que a nossa convicção democrática é genuína pelo próprio modo como temos interpretado a democracia dentro do próprio espaço do partido em que estamos a UNITA devo dizer-lhe que tem sido nesse aspecto um exemplo e o ambiente que nos rodeia não é democrático e daí a exposição enorme mas cumprimos os mandatos com regularidade fomos sempre buscar a legitimidade do voto no fim desses mandatos mandato para o presidente mandato para as organizações de massas sempre respeitado e portanto neste aspecto eu acho que nós temos acabado por ser um exemplo para fora do partido temos apenas mais 5 minutos no extremo para também que eu sei que eu tenho a sua agenda aqui nos Estados Unidos alguns internados enviaram questões para o colocar que estão a acompanhar a sua visita aqui aos Estados Unidos grandes questões na área económica muito bem como vai combater de facto a corrupção segundo que planos para a recuperação económica da Angola tem e até que ponto irá a sua descentralização caso a Unita for poder três questões numa só eu talvez vá começar pela última para reafirmar algo que eu disse no andulo no dia 22 de fevereiro nós temos uma proposta de governação e a nossa proposta de governação ganhas as eleições ela vem associada a compromissos públicos definitivamente de inaugurarmos uma constituinte o que é que isto significa ganhamos as eleições e o mandato vai fazer a revisão da constituição é um compromisso para realizar que circunstâncias fundamentalmente o redar aos angolanos soberania o de reentregar aos angolanos direitos que direito olha a condição de eleição direta do seu presidente da república é um dos mais importantes hoje Angola não elege infelizmente o seu presidente da república ela é eleita a boleia da lista dos partidos políticos e é uma circunstância que em nenhuma democracia isto se verifica da forma que Angola encontrou não existe de facto paralelo no mundo nós queremos diminuir os poderes do presidente da república nós queremos estatuir o tribunal eleitoral para trazermos também mais efetividade de transparência às eleições nós precisamos fazer a reforma do estado claramente a reforma do estado a despartidarização das instituições nós queremos realizar ganhas as eleições nós estamos a fazer o compromisso imediato que vamos realizar o poder local as autarquias locais serão uma realidade no tempo mais curto possível porque nós entendemos que o poder local é uma ajuda uma complementaridade ao poder central incontornável para termos desenvolvimento para podermos diminuir a distância entre os governantes e os governados para diminuir a corrupção para descentralização real todas as oportunidades que o atual governo não soube fazer apesar de ter todas as condições não tem vocação para esta aproximação e para esta diminuição de poderes questões económicas devo dizer que há um bom tempo que nós vimos trabalhando na criação do sucesso para uma governação transparente através da nossa liderança o que é que isto significa? combate a corrupção ganhas as eleições a UNITA leva imediatamente ao Parlamento a sua proposta de repatriamento de capitais aquela que o MPLA votou contra que não permitiu que fosse aprovada e que na realidade é aquela que serve a Angola o que é que foi aprovado a esse nível? foi aprovado uma lavagem uma lavandaria onde não teve efeitos não tem efeitos a esmagadora maioria dos angolanos continua a correr pelo mundo com muito dinheiro dinheiro que faz falta ao país e o governo angolano não tem sido inteligente para os atrair ao seu retorno e nós temos sido claros nesta matéria há um preço a pagar quem tirou da Angola deve assumir que há uma quantia uma quantidade que deve ser devolvida ao erário público mas também haja o comprometimento de que aquela parte que com ele fica seja destinada ao investimento a criação de emprego e isto permitirá que regressa a Angola uma grande quantidade de angolanos que andam por aí pelo mundo perdidos a gastar dinheiro mal gasto a perder reservas em muitos países em segundo lugar devo lhe dizer é que nós temos falado com muitos interesses externos hoje apesar da grande quantidade de leis que foram aprovadas e eu devo lhe dizer que no parlamento aprovaram-se muitas leis para facilitar o investimento estrangeiro é um pouco o espaço que reagiu porque a Angola não tem ainda infelizmente criado o ambiente de confiança aos empreendedores e aos investidores e nós temos estado a fazer ativamente aqui mesmo também devo lhe dizer que temos estado a contactar as empresas as grandes empresas os grandes interesses econômicos no sentido da criação da confiança no amanhã no investimento interno nós somos apologistas do mercado e não de uma intervenção do estado no âmbito econômico e o mercado cria confiança quando o estado diminui o seu espaço de intervenção e deixa a competitividade controlada fazer as regras do mercado que é o que não acontece hoje há um excesso de intervenção do público há um excesso de limitação dos empresários e mais do que tudo o governante combate o empresário com vocação nós vamos claramente terminar com estas realidades temos montes programas eu devo dizer que vamos publicar muito recentemente daqui a muito pouco tempo o programa do governo que é constituído por uma série de subprogramas direcionados à juventude direcionados ao primeiro emprego jovem direcionados à ocupação da grande quantidade de jovens licenciados no desemprego cerca de 76% dos licenciados estão desempregados isso é gravíssimo no nosso país de empoderamento da mulher um setor fundamental que tem que receber o essencial das nossas propostas e acima de tudo sermos exemplo aqui é que está o grande elemento exemplo de servir não esperar que sejam os outros e creio que com um trabalho coletivo de uma sociedade que acredite nestas lideranças com este tipo de posturas nós vamos conseguir dar a volta ao desafio da recuperação económica e do Mangola com dignidade engenheiro Albert Costa Júnior muito obrigado eu gostava de terminar apenas com um apelo o facto de nós carecermos de abordar as eleições num ambiente de democracia efetiva os últimos anos acabaram por ser um atentado ao estado de direito nós estamos a perder direitos estamos a perder referentes democráticos em cada dia que passa e o diálogo institucional deve ser reposto com muita urgência porque é o diálogo que cria confiança é o diálogo que também traz os investimentos é o diálogo que cria a transparência e quem está lá em cima deve dar o exemplo e nós neste aspecto devo trazer aqui uma novidade a Frente Patriótica dirigiu uma carta ao Presidente da República recentemente onde solicita um encontro para melhorar o ambiente institucional porque as famílias as empresas os angolanos vivem com muita apreensão esta inexistência de capacidade de diálogo e enfim para o bem de Angola e em nome de Angola Muito obrigado pela sua presença aqui no Instituto da Voz da América foi assim conversa com Adraberto Costa Júnior Presidente da UNITA aqui em Washington Atenção 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 E aí